E ela curte a astrologia na sua vida, trash life Ela criação divina e quis ficar com Frankstein As vezes de mal com a vida, mas sabe que é só a fase Mulher de simplicidade E ela curte a astrologia na sua vida, trash life Ela criação divina e quis ficar com Frankstein As vezes de mal com a vida, mas sabe que é só a fase Mulher de simplicidade Mas pica, sempre fiz o corre pela minha cidade Eu sei como era morar no centro, não tô pra ser representatividade Eu só faço arte sobre o meu momento, disseram que eu não era de verdade Eu sou a mentira, foge a dar no tempo Você acha com a sinceridade, mas tem falsidade Guarda, dá por dentro Só rima ruim, sem sentido, sem nexo Só sexo Só importa tu, só importa tu E ela curte a astrologia na sua vida, trash life E ela curte a astrologia na sua vida, trash life Ela criação divina e quis ficar com Frankstein As vezes de mal com a vida, mas sabe que é só a fase Mulher de simplicidade E ela curte a astrologia na sua vida, trash life Ela criação divina e quis ficar com Frankstein As vezes de mal com a vida, mas sabe que é só a fase Mulher de simplicidade Daqui eu posso ouvir sua voz Tua bunda é bela, é minha novela Enchei de taba até pedi que eu pare Tu na passarela, tu é minha tela Esqueci de tudo, exceção detalhe Mulher de faça, que com toda sua simplicidade Procurando oportunidade Fazer de tudo mostra só a verdade Falou de tudo que eu tô a fim Se não reclame quando eu for sumir Desapareci, nunca apareci Meu desejo agora, nunca voltar aqui Eu lembro de quem tava lá no começo Errei muito e aprendi com meus erros Bebida no copo, eu sei que não posso Sinto que o mundo é um pesadelo É que essa mina me deixa tão bem Já senti saudade